E todo mundo sabe que fumar, isso mesmo, faz mal para a saúde, não é isso? Mas é sempre bom reforçar. E por isso a Secretaria Estadual de Saúde tem realizado ações de combate ao tabagismo em uma escola e em vários pontos aqui de Belém. Vamos ver. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo, matando 8 milhões de pessoas por ano. A OMS também destaca que 40 milhões de jovens entre 13 e 15 anos já fumaram algum tipo de cigarro. Por isso, a SESPA realizou uma ação na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dom Pedro II, em Belém, alinhada ao programa Saber Saúde de Prevenção do Tabagismo e de outros fatores de risco de doenças crônicas, que tem por objetivo levar informações à sociedade para que cada pessoa saiba qual a melhor decisão a tomar para cuidar da sua saúde. A gente entende que a escola é um ambiente propício para a promoção de saúde, para a produção de conhecimento, para que a gente possa ter nossos jovens e adolescentes mais críticos e reflexivos em relação a essa temática tão importante que é o tabagismo. Como a gente trabalha dentro do espaço escolar outras temáticas inerentes ao dia a dia dos nossos alunos, O tabagismo, que hoje é considerado uma doença mesmo, e que o próprio SUS oferta o tratamento. O objetivo maior é conscientizar as pessoas, é evitar que novos fumantes, novos adeptos ao tabagismo apareçam. Os alunos, que são os principais beneficiados pela programação, saíram conscientes dos males do cigarro e sabem que cuidar da saúde é uma escolha individual. Ele prejudica a saúde, tem gente que fica com câncer no pulmão por causa do cigarro. E eu, às vezes, eu quero que o cigarro não existisse. Eu acho que é muito bom as pessoas conscientizarem isso em todas as escolas, porque é uma coisa que vem trazendo muitos problemas e tem sido muito prejudicial. Eu acho que é muito bom as pessoas conscientizarem isso em todas as escolas.